Música Você chegou do outro lado, olha só Bate, bate Chega, chega Bate, bate 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 Boa noite! A gente vai com o tempo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pode pôr! Então, aí, você pode ir para o clín. Vou preparar. Vem! Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui! Amém. 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 Comenta, comenta. E aí? Pau. Você vai vir a casa? Comenta, ho. Comenta, Amém? Comenta, Amém. A Jumper a Jumper A Jumper Nação Trane A gente vai ver, a gente vai ver. A gente vai ver, a gente vai ver. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Comunicação dainha. Let her come. She's gonna come. She's coming. See? Yay! That was kind of a hole. Good job honey bun! I can't grab her now. O que é isso? 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 O que é isso?